Amigos do Automais, hoje eu tô numa missão muito especial, que é conhecer os carros do agente secreto mais famoso do mundo, os carros da Aston Martin, que a gente ainda não pôde ter contato com esses carros. E o primeiro deles está aqui, o DBX, que é o grande concorrente de Porsche Cayenne, mostrando como uma marca consegue fazer um SUV verdadeiramente esportivo, até porque debaixo desse capô tem um motor V8 biturbo de 550 cavalos, é força pra caramba, e é uma epítome absurda de luxo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui em detalhes desse carro. Ele tem a frente típica da Aston Martin, com a grade aqui, com esse pequeno volume, que a Ford copiou uns anos atrás. Temos aqui as entradas de ar, que com certeza se esse carro fosse 007 ia sair uma metralhadora daqui, alguma coisa do tipo. A entrada de ar típica da Aston Martin aqui na lateral com essa fenda, isso aqui ficou um detalhe de design maravilhoso. E aqui, o jeitinho que essa maçaneta abre é especial. É um pouco mais complicado do que o normal, mas ok, dá pra entender. Aqui no interior, o Aston Martin DBX mostra que o Cayenne vai chorar de raiva e também em relação ao acabamento, porque olha o nível de luxo do interior desse carro, que aí consegue concorrer com Bentram Beitega, com Lamborghini Urus, futuramente com o Ferrari puro-sangue, menos em espaço interno, porque puro-sangue é minúsculo por dentro. Mas olha o nível de acabamento e requinte de luxo desse carro. Tão luxuoso que não podemos colocar nossos relis mortais bumbum lá dentro, porque esse carro mostra tanto o luxo quanto os barcos que estão aqui. Mas se eu fosse fazer uns 5 coisas desse carro, com certeza seria pros botões ali do câmbio, que é 4 botões no painel ao invés de ser uma manopla. Achei uma coisa muito esquisita, mas enfim. Aston Martin sempre fez isso, faz parte do DNA da marca e esse carro preserva isso na performance. Estaria doido pra colocar ele na pista e olha o visual dessa traseira, com visual bem estilo SUV Coupé, com a traseira caidinha aqui. Esse é como se fosse um aerofólio típico da marca e aí você tem o desenho da lanterna aqui subindo, do mesmo jeito do Vantage ali do lado, que é o verdadeiro Coupé esportivo da Aston Martin. E olha assim, vocês já olharam a traseira do DBX e agora olharam a traseira do Vantage, é a mesma coisa, é a mesma linguagem. A Aston Martin soube colocar num SUV a mesma pegada visual de um Coupé esportivo, aliás de um Gran Toro, num carro muito, muito legal de EG. Eles dois tem o mesmo motor, só que aqui tem um pouquinho menos de potência porque você tem mais leveza, então obviamente esse carro vai andar mais. Mas o legal tá aqui no detalhe do desenho da porta, olha o jeito que ela abre. Ela abre um pouco pra cima. Não chega a ser, lógico, uma Lamborghini que vai abrir pra cima, mas ela abre pro lado e sobe um pouquinho. Aqui no interior, de novo, a epítome do luxo em forma de um Coupé. E pena que a televisão e o YouTube ainda não passam o cheiro que um carro tem, porque a fragrância que esse carro tem parece que assim, que eu estou respirando milhões de dólares. E na verdade eu estou respirando milhões de reais. O volante é quadradinho, de um jeito bem esportivo e bonito. E tem aqui os Pedal Shifts em metal. Aqui estão os botões do câmbio, que ao contrário do DBX, que é aqui em cima, no Vantage, é aqui embaixo. É uma solução melhor, mas... Esquisito, né? Parece botão de máquina de lavar. Isso não é uma coisa muito luxuosa. E aqui tem os comandos do banco elétrico. Eu achei bem legal estar aqui no console central, o que deixa o controle um pouco mais fácil. É uma cabine muito luxuosa, de um carro muito esportivo. Mas vamos olhar o visual lá da dianteira, porque esse carro é animal. Aqui na dianteira tem a nova linguagem visual da Aston Martin, onde aquela gradezona, que era bem protuberante, passou a ser inteira aqui para baixo. Então dá um visual um pouco mais esportivo para o carro, além deste capozão, que provavelmente tem mais metragem do que um apartamento no centro de São Paulo. E aí, curtiu essa passada rápida sobre os Aston Martin? Você quer que o Auto Mais também coloque um carro desse na pista? Não esqueça de iria já ter um contato mais profundo com os Aston Martin? Conta para a gente lá nos comentários. Faça seu pedido, quem sabe a marca britânica não escuta a gente. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sinetinho para receber notificações sempre que vídeos novos são postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaicv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Até a próxima. Fique com esse Aston Martin bonito. Fique com esse Aston Martin bonito. A CIDADE NO BRASIL